Olha só, nomeada pelo governador do estado, após obter maioria dos votos dos integrantes da classe, dos membros da classe, e ser a candidata mais votada na eleição para defensor-geral, realizada em janeiro, Firmiane Venâncio do Carmo Souza. Ela vai estar à frente do mais importante cargo da Defensoria Baiana até 2025, esse próximo bienio agora. Graduada em Direito pela Universidade Católica do Salvador, Firmiane Venâncio é defensora pública da Bahia, doutoranda e mestra pelo Programa de Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo pela Ufiba. Especialista em Direitos Humanos pela Uneb, tem experiência também na área de direitos, com ênfase em direitos humanos das mulheres e direito penal. Há 22 anos, como defensora pública, já atuou nas comarcas de Senhor do Bonfim, Distrito de Andorinhas e em Salvador. A nova defensora pública-geral do estado, Firmiane Venâncio do Carmo Souza, está aqui conosco, um prazer recebê-la. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vinda. E parabéns desde já por essa conquista tão comemorável, viu? Eu queria dizer bom dia a todos os ouvintes, eu queria dizer que eu estou aqui me sentindo muito feliz hoje entre amigos antigos e amigos mais recentes. Você, Jefferson, que é um querido, é uma referência para nós, tanto na televisão quanto no rádio. E meu querido amigo, companheiro do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Ernesto, é um prazer estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre os desafios da Defensoria Pública do Estado da Bahia nos próximos dois anos. Ontem foi uma posse belíssima que tentou mostrar um pouco daquela marca que a gente quer imprimir, uma defensoria pública mais inclusiva, mais transformadora da vida das pessoas, imaginando que a nossa sociedade é diversa e que tudo isso é muito rico para que nós possamos construir uma sociedade mais igual, né? Acho que você toca num ponto super importante, que é transformar a Defensoria Pública mais inclusiva, né? Numa atividade mais inclusiva. É o grande desafio porque a gente percebe, não é? Ainda é muito grande a exclusão às pessoas que não conseguem ter os seus direitos assegurados. Um dos papéis é exatamente esse, os papéis da Defensoria. Como é que vai se dar esse processo de aumentar a inclusão por parte oferecida pela Defensoria? Esse é o nosso grande desafio. A Defensoria Pública, dentro do sistema de justiça aqui na Bahia, é a instituição que tem o orçamento menor no Estado, né? Para você ter ideia, nós temos um orçamento de 293 milhões previsto para esse ano, o Ministério Público tem pouco mais de 700 milhões e o Poder Judiciário tem mais de 2 bilhões de reais para o orçamento, para o seu orçamento anual. Então, assim, nós estamos aí vivendo esse desafio de como construir de forma criativa, mas também entendendo que deve ser uma política de Estado, já que nós estamos tendo uma confluência, digamos assim, tanto do governo federal quanto do governo estadual, de inclusão das pessoas pobres no orçamento. Eu acho que a Defensoria Pública, como sendo a instituição do sistema de justiça, que permite a inclusão dos pobres dentro desse sistema, dentro do acesso a direitos, é a instituição que precisa também ter o seu orçamento revisto no sentido de ser ampliado para que a gente possa fazer efetivamente a Defensoria se capilarizar definitivamente no Estado da Bahia. Eu pedi para pular aqui e fazer logo essa primeira pergunta aqui para a doutora Firmiane, Jefferson, porque quando nós nos conhecemos, ela lembrou aqui do Conselho de Direitos Humanos, já não faço mais parte do Conselho há muito tempo, mas eu me lembro que foi um enfrentamento duro que nós tivemos lá por causa da Defensoria, porque é isso que eu queria lhe perguntar. O que é que mudou na Defensoria daquela época para cá? Porque eu me lembro bem de dois dados, né? Havia apenas 94 defensores para o Estado inteiro, e a senhora falava de orçamento e a razão do enfrentamento que nós tivemos dentro do Conselho, é porque na época o governo do Estado repassava por convênio para a UAB Bahia para fazer o trabalho da Defensoria, através de um convênio, um valor maior do que todo o orçamento anual da própria Defensoria. Ou seja, na prática a Defensoria existia, mas as pessoas não alcançavam a Defensoria. O que é que mudou? Qual é o efetivo hoje? Qual é a estrutura que a Defensoria Pública do Estado tem hoje? Desse tempo as coisas realmente mudaram muito, Ernesto. Felizmente, pela atuação dos membros daquele Conselho Estadual de Direitos Humanos, a Defensoria Pública hoje é a instituição, por determinação constitucional, é a forma como o Estado brasileiro determina que a assistência jurídica gratuita deve ser prestada às pessoas que não têm condições de constituir um advogado privado. E no Estado da Bahia, para você ter ideia, de 2015 até 2022, os dados que nós temos é que a Defensoria Pública ampliou o seu orçamento em mais de 98%. O que ainda não é suficiente, conforme a sua variação. Nós saímos de 252 defensores públicos em 2014, um pouquinho antes de 2015, e hoje nós chegamos a 407 defensores públicos. A gente não pode dizer, portanto, que não houve um implemento orçamentário para a Defensoria Pública. Os últimos anos, sobretudo os últimos oito anos, nós tivemos na Defensoria Pública um reforço orçamentário muito grande. Mas a forma como o orçamento é construído dentro da legislação estadual é muito ruim para as instituições. Porque, veja, você faz o cálculo, a LDO, pelo menos, a não ser que mude esse ano, Ernesto, o que é que acontece? A LDO calcula o orçamento das instituições pegando o orçamento inicial do ano anterior e aplica um índice de correção, um índice médio, que normalmente é o IPCA, eles pegam um índice médio ali. E aí você tem, para começar no ano seguinte, um valor que é menor do que o orçamento que você termina no final, porque você precisa de suplementação. Então, a Defensoria Pública, no ano passado, começou o seu orçamento, seu ano orçamentário com 272 milhões e terminou o ano com 324 milhões. Eu vou começar agora, esse ano, com 293. Como é que a senhora espera aumentar esse orçamento? Dialogando. A Defensoria Pública tem mostrado, ao longo dos últimos anos, uma capacidade de atuação conjunta, tanto com os governos estaduais quanto com os governos municipais, mostrando a importância da gente concretizar os direitos humanos na vida das pessoas e, nesse sentido, convencer, digamos assim, o Executivo a que faça as suplementações necessárias para a nomeação dos defensores públicos que estão... Depende de... Concursados que estão aí, tem uma lista de 70 defensores. Depende de lei também para que esse orçamento seja aumentado? A lei orçamentária estadual, anual, a lei de direitos orçamentários diz como esse orçamento vai ser desenhado. E aí se estabelece ali uma parcela, uma cota anual para as instituições. É interessante que a cota anual da Defensoria Pública seja ampliada. Então, o diálogo é com o Executivo mesmo, né? É com o Executivo e, na sequência, com o Legislativo. Agora, essa necessidade de mais recursos, doutora Fiviani, é para exatamente o quê? Para ampliar a atuação da Defensoria, digamos assim, geograficamente? Tem áreas do Estado que não tem ainda a presença da Defensoria? Sim. Hoje, nós estamos presentes em 49 comarcas com titularidade de defensores públicos. Algumas comarcas têm mais de dois defensores públicos, porque são comarcas com uma grande quantitativa, uma população maior. Então, Feira de Santana a gente tem mais, Vitória da Conquista, enfim. Segue mais ou menos a distribuição que os outros órgãos também fazem. Mas nós temos um meio ali, um eixo na parte central ali do Estado da Bahia, que a gente vai tentar agora implementar, por exemplo, a primeira Defensoria Pública de Seabra, é um território que a gente não ocupa ainda e que é necessário. Então, as pessoas ali estão desassistidas e há muito tempo clamam pela presença da Defensoria Pública. Mas, levando em conta a quantidade de comarcas que existem na Bahia... São 202, nós estamos presentes em 60 apenas. Em 49... Não, 49 com titularidade, mais 11 por substituição. Substituição é quando o defensor vai, exerce a atividade e retorna para a sua marca. Quando não tem o defensor naquele lugar e é coberto por um outro que se desloca. E é coberto por outro. É uma forma criativa de se pensar. Nós temos pensado também, alinhando já com a equipe que está assumindo hoje, algumas formas de montarmos núcleos específicos e capilarizar, através das substituições mesmo, acesso a comarcas que são um pouco menores, que não tem, por exemplo, juízes e titulares, nem membros do Ministério Público, para tentar alcançar a população mais pobre que está totalmente excluída do acesso à justiça pela Defensoria Pública. Então, assim, a gente vai precisar começar a pensar em utilizar outras ferramentas também de atendimento, estar próximo das pessoas através da nossa unidade móvel. Nós temos uma unidade móvel de atendimento que percorreu, em seis anos, mais de 62 mil quilômetros, atendeu mais de 49 mil pessoas. Então, assim, é um serviço que a gente leva, Ernesto, entregando exame de DNA. Nós chegamos na comarca e pedimos aos juízes que mandem para nós aqueles processos antigos que estão lá, de alimentos, de separação, divórcio. Para dar uma acelerada. Para dar uma acelerada. E nós chamamos as partes para fazer o acordo, levamos a nossa grande estrutura da unidade móvel e fazemos ali um grande atendimento da Defensoria Pública. Fazemos os exames de DNA e retornamos depois de 30 dias para dar, entregar os resultados, fazer os acordos. E para aumentar o número de defensores? Para aumentar o número de defensores, aí, nós precisamos nomear. Nós estamos com um concurso em aberto, né? Temos ainda 70 defensores públicos candidatos a ingressarem na instituição. Esse concurso com validade até? Ah, ele tem uma grande validade porque ele começou no ano passado. Nós começamos a chamar no ano passado. Então, ele tem aí mais uns três anos de validade. Já tem audiência marcada logo com o governador. Quem tem poder para dizer se vai ou não vai. Quem tem a caneta, né, Ernesto? Nós tivemos uma conversa muito boa com o governador Jerônimo. Inclusive, se registrar, o governador Jerônimo, de todos os governadores que estiveram no Estado da Bahia, ele tem um perfil muito diferente, muito diferenciado na compreensão sobre a Defensoria Pública. Porque ele entende que a Defensoria Pública é um instrumento de efetivação dos direitos humanos de uma forma mais ampla. Então, ele compreende a atuação transversal da Defensoria Pública, inclusive com pastas específicas do governo dele. E que eu acho que a gente tem como conversar exatamente no sentido de que, quando essas pastas forem avançando também para o interior do Estado, com seus serviços, a Defensoria Pública também possa fazer isso conjuntamente. Agora, isso é procurar sarna para se coçar. Porque a Defensoria, por exemplo, judicialização de procedimentos de saúde para a população, como a senhora falou, que não tem acesso, tem dificuldade de acesso à justiça, o caminho é a Defensoria. E a gente sabe que tem muitas decisões judiciais que terminam salvando vidas porque, pelo caminho normal, ou a Prefeitura, ou o próprio governo do Estado, e por razões que têm a ver com outro assunto seríssimo, que é o financiamento à saúde, que dá outro plano para a manga, não conseguiria atender. Mas, assim, eu estou falando isso porque, ao mesmo tempo que um governador aumenta a estrutura da Defensoria Pública e está criando sarna para se coçar, porque vai também chegar a mais demanda, por exemplo, na área da saúde, ações de reparação, de acesso a serviços, que muitas vezes são difíceis. Mesmo assim, a senhora está otimista que o governador vai comparecer aí e melhorar. Eu acho que sim, pelo perfil democrático que ele tem, que ele demonstra. Na verdade, esse modelo é o modelo mais interessante. Mas isso explica, por uma ordem inversa, a dificuldade que havia quando a gente conversou aqui de 20 e poucos anos atrás. Por que se passava mais dinheiro para a OAB do que para a Defensoria? Eu me lembro que o salário dos defensores na época era de, Jefferson, era de dois mil e poucos reais um defensor ganhava. Era um ponto fora de toda a carreira jurídica, de Estado, todo mundo ganhava bem. Por que o defensor ganhava tão... Isso já acabou, né? Ganhava um terço do que juízes e membros do Ministério Público ganhava. Eu ingressei na Defensoria Pública, sim. Eu me lembro. Mas, de fato, o que aconteceu é que também a reglamentação da Defensoria Pública pela legislação federal, Constituição, sofreu muitas mudanças. E nós tivemos, digamos assim, praticamente criamos, criou-se uma obrigação dos estados implementarem o serviço de Defensoria Pública no modelo que hoje existe no Brasil. Então, houve um reforço da legislação federal, sobretudo a partir de 2005. A gente teve, na primeira e na segunda parte do governo Lula, uma implementação absurda de fortalecimento das Defensorias Públicas do Brasil, porque foi um governo federal que entendeu exatamente que os pobres precisavam, sim, ter acesso à justiça. Por ele ter, talvez, Lula vivenciado as dificuldades que as pessoas pobres precisam, sentem na pele. E é interessante, porque, assim, o bonito da democracia, Ernesto, é exatamente isso, né? Nós temos exatamente os mecanismos de controle também das ações dos estados. A Defensoria Pública também não está longe de ser controlada. Firminha, eu imagino aí o tamanho do desafio, não é? Assumindo agora essa condição de Defensora Pública Geral do Estado da Bahia. Para a gente encerrar, e rapidinho, qual a realização a senhora espera conquistar à frente da Defensoria capaz de, ao fim da sua atuação, ter aquele sentimento? Valeu a pena. Eu acho que a Defensoria Pública conseguiu nomear todos os defensores públicos que estão aí. E nós conseguimos preencher todos os cargos da carreira, os 583, com a valorização dos defensores, daqueles que fazem a assistência jurídica gratuita pela Defensoria Pública cotidianamente. Eu acho que essa soma de esforços aí vai levar ao povo baiano o melhor serviço de assistência jurídica gratuita do Brasil. E eu tenho certeza que eu vou voltar aqui para dizer a vocês, trazer os resultados em números de quanto nós conseguimos aumentar o atendimento com essa implementação e ampliação da Defensoria Pública. E na alegria de nós termos também iniciativas diferenciadas nas áreas de direitos humanos. Eu acho que isso daí vai me deixar muito feliz. Ah, e vai nos deixar também, certamente. Conte com a gente. E felizes também as mulheres aqui, lideranças do movimento de mulheres, várias aqui, mandando parabéns, né, comemorando a sua posse aí na Defensoria. Isso, é parte de uma luta feminista, exatamente. É. Obrigada. Maravilha. Parabéns, nova Defensora Pública-Geral do Estado, Firmiane Venâncio do Carmo Souza. Um prazer tê-la aqui com a gente. Por favor, volte. Voltarei, sim. Tá bom? Voltarei em breve. Um abraço. Bom dia, até uma próxima. Agora, 8h50 na tarde e fim.